Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Concretiza 3D Eu sou o Ed e hoje eu estou no condomínio Gran Reserve em Indaiatuba e vim aqui para apresentar para vocês esse belo imóvel que ficou pronto agora e está disponível à venda Se você ainda não sabe, a Concretiza 3D é construtora, imobiliária e escritório de arquitetura e engenharia e traz aqui para você os melhores projetos de Indaiatuba e região Essa casa está em uma localização alta aqui dentro do condomínio Condomínio Gran Reserve possui áreas de preservação muito legal que vai ficar muito bacana nesse condomínio aqui Nessa fachada foi utilizado pedra-ferro que deu um contraste muito legal com as esquadrias pretas a porta de entrada aqui também em vidro perfis de LEDs aqui na iluminação Casa toda rebaixada Olha como ficou interessante essa iluminação aqui à noite Se você quiser ver o vídeo completo dessa casa à noite vou postar lá no nosso Instagram Tá bom? Vamos ver como ficou essa casa lá dentro Olha que interessante que é essa porta com fechadura eletrônica Aqui dentro pessoal nós temos sala de estar jantar com pé direito alto pé direito de 4 metros e meio A casa está toda rebaixada com gesso e muito bem trabalhada na iluminação Foi utilizado aqui um porcelanato 90 por 90 por 90 porcelanato polido Revestimento decorativo 3D aqui nessa parede da sala Que ficou muito interessante Aqui nós temos na cozinha americana uma bancada para refeição rápida Temos também mais uma porta que dá acesso direto pela garagem Então você tem essas duas possibilidades Aqui são três vagas de garagem Uma coberta e duas descobertas Cozinha americana Um espaço que ficou bem interessante Porque esse lote é de 215 metros E essa casa possui 150 metros de área construída A casa vai ser entregue já com vários ambientes com móveis planejados A casa toda preparada Elétrica preparada 110, 220 em todos os pontos já Móvel na cozinha aqui ficou bem equipada Já com coifa Cooktop instalado Forno elétrico e micro-ondas Então essa casa está completa esperando por você Se quiser já agende a visita Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Com todas as informações e o nosso contato também Para você que quiser vir conhecer essa casa Vai ser um prazer enorme te receber Aqui nós temos uma área gourmet Bem aconchegante também Já bem integrada com a cozinha Também com a mobília toda pronta Móvel planejado Essa churrasqueira Com braseiro refratário Muito bonita E foi utilizado aqui na área do quintal Um porcelanato amadeirado Já foi deixado preparado aqui um ponto para um chuveirão Para você se refrescar nos dias quentes de Indatuba Área de serviço Com fechamento com a persiana automatizada também E temos aqui ao lado um lavabo que atende a área gourmet Projeto muito bem executado Um acabamento muito bom Tudo feito num capricho enorme Como sempre eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Das nossas redes sociais Quem puder nos seguir lá no Instagram Vou fazer uma live em breve Com... Para responder todas as perguntas do pessoal Junto com um casal que está construindo uma obra com a gente Que está fazendo um diário de obras Que está ficando muito interessante Também vou deixar o link do Instagram Delas aqui na descrição do vídeo Para você começar a seguir E acompanhar o passo a passo Você que tem interesse em saber como é que funciona Tá bom? Vou disponibilizar também o projeto Lá no nosso site Para você que quiser Entender melhor as medidas dessa casa Para ver se atende a sua necessidade Também vai ficar aqui no link da descrição Olha que banheiro maravilhoso Maravilhoso Que acabamento impecável Que foi aplicado aqui nesse banheiro Muito, muito bom Pessoalmente é melhor ainda Viu gente Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes Metais pretos Box, espelho Tudo já instalado Bacia, monobloco Nicho Ralo linear Revestimento Esse revestimento Esse revestimento é o calacata Tá pessoal? Para quem quiser saber Nesse projeto Não vai ter a lista de materiais Lá no site Porque não foi um projeto Executado pela Concretiza 3D Mas é um projeto Com um padrão de acabamento Excelente Muito bom Esse é o banheiro social Esse é o banheiro social Que atende a área social da casa Aqui na frente Nós temos o escritório Uma peça indispensável nos dias de hoje Um espaço também que ficou bem legal E são 3 dormitórios Tem uma sanca aqui no escritório também Com uma iluminação indireta Todos os dormitórios no mesmo padrão Persianas automatizadas Sanca rebaixada Com iluminação embutida Preparado já Para ar-condicionado Todos os ambientes E também Para TV Com já Os cabos de antena passados E os cabos também De rede lógica Aqui nesse projeto Nós temos uma área de luz Proporciona uma iluminação Muito interessante no corredor E a circulação de ar também Fica muito boa Aqui é o segundo dormitório Como eu comentei Tem aqui Toda a preparação Isso é um diferencial também Desse projeto Você não vai precisar Se preocupar com nada Eu não vou falar o valor Do imóvel aqui no vídeo Porque Pode ser que sofra alguma alteração Então como de costume Eu deixo o link aqui Na descrição do vídeo Para Quem tiver interesse Acessar ali Dois cliques Você já vai Saber Aqui A suíte master Uma suíte com um espaço Muito bom Toda preparada também Com porta-balcão Que traz uma claridade Muito boa Para o ambiente Foi Preparado aqui Essa sanca Com iluminação indireta E painel de TV Iluminado também Um espaço muito bom Para o closet Aqui no fundo Um espaço excelente A iluminação dessa casa Pessoal Está maravilhosa Quem quiser Conhecer Como eu comentei Vou deixar o vídeo Lá no nosso Instagram Olha esse banheiro Da suíte Também Que lindo Que ficou Perfeito Um acabamento Muito bom Uma combinação De acabamentos Que ficou Maravilhosa Metais preto Esquadrias preta E esse revestimento Também Em preto Marmorizado Aqui dessa Parede de destaque Do banheiro Ficou lindo Deixe aí nos comentários Para mim Suas dúvidas E o que você achou Dessa casa Vou te responder Assim que possível Tá bom Gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Esse móvel Na verdade Temos duas opções Aqui nesse mesmo condomínio Projetos muito parecidos Só que o outro Está no lote De 200 metros Que é um pouquinho Menor E o móvel Também tem uma Pequena diferença Então Na mesma visita Nós podemos Te apresentar As duas opções Valor um pouquinho Diferente Mas também Vou deixar o link Para ele Aqui na descrição Do vídeo Mostrando aqui Essa porta Que dá acesso A garagem E mais um pouquinho Para você Dessa vista aqui Do condomínio Mostrando a localização Do imóvel Pessoal Então é isso Aquele abraço Fiquem todos com Deus Do imóvel Do imóvel Tchau, tchau.